Para enriquecer de verdade o marketing digital, recomendo que você faça um empilhamento de funis de um mesmo projeto. Então, ao mesmo tempo que você vai estar rodando o seu funil de tráfego direto no perpétuo, você também vai trabalhar com um funil de recuperação de vendas, para você recuperar PIX, boleto não pago, compra cancelada, abandono de carrinho, para tirar da mesa essa grana que ficaria parada. Só para você ter uma ideia, se você fizer uma boa recuperação, isso pode representar um aumento de 30% no seu faturamento mensal. Você também pode combinar funis automáticos de WhatsApp, Manishad e e-mail marketing, para você ter vários pontos de contato com o seu cliente e aumentar as suas vendas. Portanto, saiba que você poderia ganhar pelo menos 3 vezes mais do que você já ganha hoje, apenas fazendo esse empilhamento de funis de vendas.